Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer uma análise tranquila da JHSF. A última vez que a gente tinha visto ela era setembro do ano passado, já fazia algum tempo, ainda estava muito cheio de receio com a pandemia, ainda reagindo a algumas reações, alguns reflexos negativos da pandemia, agora, neste momento, consideravelmente mais tranquilo. Está a operação consideravelmente diversificada, construção civil, shoppings, hotéis e restaurantes, todos de luxo, além do aeroporto executivo, que é uma operação mais recente, que ainda assim tem tido uma evolução considerável, um crescimento bem positivo. Está muito vinculado ao Tarrendo, que é bem positivo em momentos de maior insegurança, especialmente considerando que a gente tem ali a competição com mercados internacionais, com o dólar mais alto, você acaba ficando positivamente, a dinâmica acaba sendo positiva para a operação. Mais do que isso, você tem uma perda de massa salarial muito menor, uma perda de renda muito menor, em alguns, em grande parte dos casos, um ganho aí da capacidade de renda, dado que conseguem se esconder na renda fixa, renda variável e por aí vai. Sem mais delongas, a gente passa do momento afetado pela pandemia, o ativo bem único no posicionamento dele, como eu disse, dólar mais alto ajuda, tirando a competitividade do exterior, e a menor perda barra aumento na massa salarial do público-alvo é outro ponto bem positivo, o que também auxilia na capacidade de repasse de preço, e por conseguinte manutenção de margem operacional e por aí vai. A gente vai ver isso aí na abertura do operacional financeiro. A diversificação, plus, dado que são setores que reagem com dinâmicas diferentes, quando eu falo construção civil, incorporação, a parte do aeroporto, a parte de hotelaria, restaurantes, shopping, por aí vai, tem ali a sua própria dinâmica, de modo que essa diversificação acaba sendo impositiva. Passando ao do diligence, as operações com considerável estabilidade no período year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, sentindo o peso do aumento do custo do carregamento da dívida, quando a gente olha a lucratividade, nada problemático, apenas um ponto a se levar em consideração, que tem ocorrido em várias operações. A gente tem uma receita líquida, é uma receita bruta, desculpa, com crescimento de 8,3%, o EBIT ajustado com uma queda de 3,3%, que eu considero ali estabilidade, então, como dito ali, um período estável, o lucro líquido aí sim, com o peso ali do custo de carregamento da dívida mais pesado, e uma queda de 25,3%. Como dito, nada que afete a avaliação da operação, como um todo, só uma questão a se levar em consideração. A alavancagem, aí na tela dívida, alavancagem 0,32, 3,25 vezes dívida líquida sobre o EBIT. Então, não preocupa, uma alavancagem bem pequena, está ali, ele considera o contas a receber, mas, de qualquer forma, ainda assim, não vejo como problemático. Olhando cada uma das partes que compõem o resultado, a gente vê uma resiliência e capacidade de repasse de preço, que a gente vê em cada uma das operações, está dado o público-alvo de alta renda, que tem uma capacidade maior de absorver o inflacionamento dos bens e consumos que eles fazem, especialmente quando se trata de leisure, de boa vida, e estabilidade no resultado operacional em todas as áreas, com exceção do aeroporto executivo, que cresce fortemente, mas que ainda tem pouca relevância no resultado final, dado o tamanho menor da operação versus as outras operações. Vendas contratadas de incorporação na tela, só para dar um pouco de cor, para quem quiser dar o pause aí. Na sequência, a gente vê a leve queda da receita bruta e EBITDA nessa operação de incorporação, como dito, estabilidade operacional, está uma queda ali que não dá para, provavelmente, considerar uma derrocada nem nada. Os shoppings, com um nível de juros mais alto, então é mais do que natural que a gente tenha algum nível de redução da capacidade aqui de rodar o negócio de forma mais agressiva. Shoppings e varejo e digital com contínua melhoria, a gente vê isso claramente ali pelo same store sales, same area sales, same store rent e same area rent, que nada mais é do que as vendas nas mesmas lojas, vendas nas mesmas áreas, as aluguéis, mesmas lojas e mesmas áreas, com um crescimento consistente, bem positivo, acima de 10%, próximo de 10% ali, está a estabilidade operacional demonstrada novamente pelo EBITDA, que está praticamente na instabilidade. Passando para a hospitalidade, com capacidade de repasse nos preços, a gente vê aumento de diária e aumento do cuver médio, o que é bem positivo para a operação, esses aumentos aí bem casados ali um pouco, um delta acima possivelmente, está a inflação no período, especialmente quando a gente pensa versus 2019, e também com estabilidade na geração de caixa operacional, medida pela EBITDA, completando a parte resiliente da operação, abrindo espaço justamente para o aeroporto executivo, em franca expansão, com investimento forte em ampliação no número de hangares, que deve aumentar consideravelmente a capacidade deles de gerarem caixa com essa operação aqui. Mais ainda, com pouca representatividade no resultado, como a gente pode ver pela EBITDA de 7,4 milhões, e um consolidado de 267 milhões. Então, assim, apesar de ter um crescimento ali de 200x por cento, bem agressivo, é interessante que ele esteja, além do break-even operacional, mas ainda assim, conta para pouco aqui na operação como um todo. Como um todo, a operação é bem positiva e resiliente, a diversificação e público-alvo muito positivos, isso causa ali, ocasiona justamente essa capacidade de manter a resiliência durante um período um pouco mais pressionado, o preço do ativo próximo da última análise que a gente fez em setembro, 30 de setembro de 2021, o que eu não vejo propriamente como negativo, o preço estava aqui, lá estava aqui, agora a questão aqui é justamente o curso de oportunidade, dado que a gente tem outros ativos no portfólio, completamente descasados no que tange preço do ativo versus operação financeira, de modo que isso daqui, o JHSF, se mantém no radar, mas não é propriamente um ativo que me chama a atenção para alocação imediata, dado o curso de oportunidade, outras operações que se chamam, sim, muito mais atenção. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensual, é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise. Valeu, galera, beijão!